Disco, seja bem-vindo ao SAC Logística, a plataforma digital de aprendizado em logística e supply chain. Nesta aula nós vamos aprender sobre a profissão, o cargo do coordenador de logística. E o que nós vamos ver nesta aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos saber o que faz um coordenador de logística. Então, entendido o que faz um coordenador de logística, nós vamos entender melhor as suas responsabilidades dentro da empresa. E na sequência, vamos saber o salário de um coordenador de logística que é aplicado aqui no Brasil, qual é a formação necessária para ser um coordenador de logística e quais as habilidades pretendidas pela empresa para este cargo. Ok? Lembrando que todo o conteúdo está no nosso artigo, na nossa plataforma, e o link está aqui na descrição do vídeo. Ok? O que faz um coordenador de logística? O coordenador de logística é o profissional responsável por fazer a gestão operacional dos processos logísticos de uma empresa. Em outras palavras, o coordenador de logística é quem direciona a equipe e toma as decisões acerca do processo para alcançar os valores estabelecidos no planejamento logístico da empresa. Então, quando a gente fala em um coordenador de uma forma geral, não especificamente do setor de logística, o coordenador é basicamente aquele cargo que coordena os processos e as pessoas para atingir um resultado. Ou seja, o coordenador tem que envolver um processo da empresa, aqui no nosso caso é a logística, e a equipe de profissional para alcançar um resultado. Então, isso já torna esse cargo uma imensa responsabilidade e algo que é, vamos dizer assim, complexo, pois envolver pessoas, que envolve a parte de gestão de pessoas, uma gestão de equipe, uma motivação, e um processo que envolve a técnica, que envolve característica, que envolve especificação. Então, é um cargo de imensa responsabilidade, onde é necessário um profissional altamente qualificado, onde ele vai unificar processos e pessoas, nessa interação ele vai alcançar resultado, que é o que está estabelecido no planejamento logístico da empresa. Então, a empresa tem um plano, ela tem umas metas, ela tem resultados, e o coordenador vai coordenar processos e pessoas para alcance desses resultados. E como que ele faz esse direcionamento da equipe? Isso em geral, isso em geral, os coordenadores dentro do organograma da empresa, coordenador, ele repassa para os supervisores, quais são as metas, qual é o plano para que eles executem as atividades e alcance esses resultados. Ou seja, a comunicação direta, esse direcionamento da equipe, é feito pelo coordenador para a supervisão, que é quem de fato vai estar ao lado da equipe que executa as atividades. Ou seja, o coordenador, ele está diretamente, ele é o, vamos dizer assim, o elo que liga a gerência à equipe de execução, que é os supervisores. Então, ele absorve essa demanda do gerente, que é o planejamento logístico da empresa, ele filtra aquilo relacionado aos seus recursos, ao seu processo, que está diretamente relacionado à sua equipe, e ele passa essa demanda aos supervisores, que vão de fato executar e alcançar os resultados. Então, o coordenador, ele deve controlar, depois que ele direciona essa equipe, ele deve controlar os resultados, os resultados em produção. Ou seja, o volume de produção está adequado, está dentro do que foi planejado, está dentro do que foi previsto, ele tem que coordenar os índices de qualidade, ou seja, como está o nível de qualidade das nossas atividades, está dentro do padrão estabelecido, nós estamos tendo uma recusa grande em relação aos nossos resultados, o que pode ser feito para melhorar? Ele controla os índices de segurança e toda a parte de gestão de pessoas. Além, é claro, dos demais recursos em maquinário, em insumos, tudo isso passa também pelo coordenador de logística. Então, ele tem uma responsabilidade muito grande, ele é um funcionário que ele tem que atuar de uma forma bem rígida e forte junto às equipes, pois ele é muito cobrado em relação aos resultados previstos no planejamento logístico. Então, e quais são as áreas de atuação para esse cargo, para essa função? Áreas de atuação. Como a logística é uma área muito abrangente, esse profissional, esse cargo, ele pode atuar em áreas como armazenagem, ele pode atuar na distribuição, nos transportes e na parte de gestão empresarial. Lembrando que, quando a gente define aqui o que faz um coordenador de logística, o que faz algum outro cargo relacionado à logística, é importante deixar claro que essas responsabilidades, as atribuições, o que de fato faz o profissional, isso varia conforme cada empresa. Cada empresa já tem as suas responsabilidades, as suas atividades pré-estabelecidas e definidas. Então, a gente está tentando fazer um macro. Quando a gente apresenta o que faz um coordenador de logística, é uma visão mais macro. Cada empresa tem estabelecido de uma forma específica o que se espera de um cargo coordenador de logística e quais são as suas atividades. Em geral, empresas maiores têm essas atividades mais bem definidas, mais bem estabelecidas para o profissional. Empresas menores, é necessário que esses profissionais, eles tenham uma certa habilidade de um dinamismo ainda maior, pois como as atividades, essas responsabilidades, podem não ser muito bem definidas e estabelecidas, acaba que esse funcionário acaba executando mais atividades do que quando comparado a uma empresa de um porte maior, ok? Então, é importante deixar isso claro, que o que a gente está falando aqui não se aplica a todas as empresas. Cada empresa tem sua forma específica, tem suas responsabilidades, atribuições e atividades para um cargo, ok? E quais são as responsabilidades do coordenador de logística? Então, como a gente dividiu a área de atuação entre armazenagem, distribuição, transportes e empresarial, nós vamos dividir essas responsabilidades nessas quatro diferentes áreas, que é a que abrange o processo logístico. Na logística de armazenagem, o coordenador de logística, ele tem um papel muito importante em se tratando de nivelamento dos itens, ou seja, nivelar o estoque, pois esse estoque, ele deve estar adequado à demanda do cliente, ou seja, não pode faltar produtos em relação à demanda, pois senão a empresa vai perder vendas e, consequentemente, clientes, e não pode sobrar itens em relação à demanda, pois isso vai gerar um custo extra. Então, o coordenador de logística deve acompanhar esse processo de armazenagem, garantindo que o nível do estoque esteja em conformidade à demanda do cliente. Além disso, ele tem que definir qual é a técnica de armazenagem que ele vai inserir dentro do processo de logística de armazenagem. Para isso, ele tem que saber o seu espaço físico, ele tem que saber a sua estrutura de armazenagem, quais são os seus equipamentos de movimentação, e, entendendo todos esses recursos, ele pode definir a melhor técnica para que as movimentações de material sejam feitas de maneira inteligente, de modo a alcançar maior agilidade e maior índice de qualidade, ou seja, os produtos não vão sofrer nenhuma avaria quando armazenados. Então, além disso, quando a gente fala em recurso da empresa, ele é o profissional responsável por apoiar o gerente de logística, pois ele está mais diretamente relacionado à técnica, ao processo técnico de logística. Então, ele auxilia o gerente de logística no dimensionamento, qual é a estrutura de armazenagem ideal para a nossa área, para o nosso produto, assim como os equipamentos de movimentação, qual a capacidade que eu preciso, qual é a dinâmica que eu tenho aqui na minha área, tudo isso para definir corretamente os recursos para que seja feita essa aquisição e os resultados de logística de armazenagem possam ser melhores ao alcance. Na logística de distribuição, a primeira responsabilidade, aqui descrita, é claro, é garantir que todos os produtos que vão ser distribuídos, expedidos, escoados até o cliente, estejam em conformidade ao seu pedido. Nada pior para uma empresa em relação ao setor de logística do que enviar ao seu cliente um pedido diferente daquilo que ele solicitou. Então, é necessário que o processo de distribuição seja bem estruturado para garantir que o pedido do cliente seja atendido à risca, atendendo as características, as especificações e principalmente o prazo que foi acordado. É nessa etapa também que envolve o faturamento e a expedição de documentos necessários para logística de transporte. Então, ele deve acompanhar de perto esse processo, garantindo que o faturamento seja feito de forma adequada, que todos os documentos necessários para que o transporte de produtos seja corretamente expedido, de modo que o transporte não vai haver nenhum tipo de problema durante o seu deslocamento e pode parar em alguma fiscalização e que esteja tudo muito bem feito, onde não vai ter nenhum tipo de problema com a carga. Ele deve garantir que a carga seja feita uma cubagem adequada, onde a distribuição do peso seja feita de forma correta para que não haja nenhum, vamos dizer assim, desnivelamento ali em relação ao veículo, onde possa prejudicar esse veículo de transporte. Então, tudo isso é de responsabilidade do coordenador acompanhar. Quem executa é a equipe. Ele acompanha e verifica se, de fato, os resultados estão sendo satisfatórios. Além disso, o lead time, que é o tempo onde, quando o cliente faz o pedido até a chegada do produto, a logística de distribuição tem um papel muito importante, pois é ela responsável pelo processamento desse pedido, ou seja, a parte de recebimento, de separação, de faturamento, tudo isso envolve o lead time. Então, esse processo, ele precisa ser muito bem estruturado para que as atividades sejam realizadas de forma ágil e com qualidade. Isso porque qualquer erro dentro desse processo pode acarretar naquilo que a gente falou lá no início, que é enviar um produto incorreto ao cliente, o que vai gerar uma insatisfação muito grande. Isso porque o cliente está esperando um produto para que ele possa utilizar. Chega um produto diferente, aí tem todo aquele processo de logística reversa, de retornar com o produto para que aí o produto correto chegue. Isso gera uma insatisfação muito grande, e pode prejudicar o cliente. Então, esse processo de logística de distribuição não admite erros. Então, o coordenador tem que ficar fiscalizando, fazendo auditorias, acompanhando esse processo de uma maneira bem forte para que não haja erros. Ok? Logística de transporte. A logística de transporte é a área da logística que consome até dois terços de todo o custo logístico da empresa. E um dos principais custos é relacionado ao frete, a contratação de veículos para que faça esse deslocamento dos produtos até os clientes. Então, o coordenador de logística é responsável por acompanhar esse processo de contratação, verificar se o frete que está sendo contratado está adequado aos valores já pré-estabelecidos pela empresa, se é um valor que está previsto na tabela de frete. Então, é garantir as melhores contratações, é garantir que esse processo, essa roteirização dessa carga seja feita da melhor maneira possível para que os custos possam ser reduzidos e atendendo a necessidade, o prazo estabelecido com o cliente. Além disso, ele junto com o gerente de logística, novamente, por estar diretamente relacionado a técnica logística, ele vai apoiar o gerente a definir qual o modal ideal para transportar o produto, isso considerando o produto, os prazos e a malha, a infraestrutura disponível para transporte e qual é o tipo de veículo que será utilizado para fazer essa movimentação. Ok? E, é claro, o tipo de carga. Qual que é o nosso é carga? Qual que é o tipo de veículo? Tudo isso deve ser muito bem avaliado para que as decisões sejam tomadas. Ok? E, na parte empresarial, ele dá total apoio e participa da elaboração do planejamento logístico, onde vai estar incluindo todas as metas, todos os resultados esperados, todas as metodologias que vão ser utilizadas para alcançar o objetivo da empresa. Ok? qual que é o salário de um coordenador de logística? Novamente, assim como lá no início desta aula a gente falou, a responsabilidade, a atuação, as atividades de um coordenador de logística varia conforme ao tipo de empresa, conforme ao tempo de casa desse profissional, conforme a área de atuação, assim como o salário. o salário também varia conforme essas diferentes variáveis. Então, de acordo com o blog Guia da Carreira, que é um dos principais blogs relacionados ao ambiente profissional, inicialmente o salário de um coordenador de logística é de R$ 4.040, com mais os acréscimos e benefícios disponíveis pela empresa. Em geral, um profissional que já tem uma certa experiência dentro desse cargo pode ter salários superiores a R$ 7.000. Então, mais uma vez, esse valor não é necessariamente o que vai ser pago em todas as empresas. Isso varia, ok? Qual que é a formação de um coordenador de logística? Isso é uma área de grande responsabilidade, uma área, vamos dizer assim, de grande confiança dentro da empresa. Em geral, as empresas pedem que o profissional para esse cargo ele tenha um curso superior. E quais são as opções disponíveis para que a gente atenda a essa necessidade? Tem o tecnólogo em logística, que é o curso superior em tecnologia, tem o curso superior bacharelado em administração e engenharia de produção. Não quer dizer que somente esses três cursos um profissional vai chegar ao cargo de coordenador de logística. Ele pode fazer um outro curso superior, às vezes até mesmo só um curso técnico em logística e alcançar esse cargo dentro do organograma da empresa. Esses cargos, essas opções de curso foram aqui apresentadas, pois dentro da grade curricular desses cursos tem as matérias, as disciplinas necessárias para a execução das atividades desse profissional. Então, pode ser que um profissional faça um outro tipo de engenharia e alcance o cargo de coordenador de logística. Ótimo, mas em geral a grade curricular e as disciplinas dessas opções de curso estão mais adequadas às atividades desempenhadas pelo coordenador de logística. Ok? E quais são as habilidades necessárias para esse profissional? De uma forma geral, não necessariamente somente ao coordenador de logística, para o profissional de logística é necessário essas cinco habilidades que são flexibilidade e dinamismo. A logística é uma área onde a estabilidade ela praticamente não existe. As atividades são muito dinâmicas, as informações chegam a todo momento, as prioridades mudam, novas urgências aparecem. Então, o profissional ele tem que ter essa flexibilidade para entender tudo o que está acontecendo ali dentro do seu turno de trabalho e ter a dinâmica necessária para saber alterar. Às vezes, no início da atividade ele estava planejando a execução de uma forma, aparecem novas informações, novas demandas, novas solicitações, ele tem que mudar a rota para ainda assim alcançar o resultado que foi planejado lá no início. Então, esse profissional ele tem que estar ligado a essas informações e essas mudanças que ocorrem na rotina para que ele possa desempenhar a sua atividade da melhor maneira possível e assim alcançar os resultados. Conhecimento em tecnologia. No ambiente de logística, a todo momento surgem novos softwares, novos hardwares, novas ferramentas, novas tecnologias. a informática ela está muito presente dentro do ambiente logístico, então é muito importante que esse profissional tenha conhecimento, ele saiba manusear essa tecnologia, saber aproveitar essas ferramentas da melhor maneira possível para tornar o seu trabalho mais ágil, seu trabalho mais confiável. Então, é importante e por já estar inserido, se ele não tiver esse conhecimento, ele vai acabar não alcançando os resultados. Então, conhecimento em tecnologia é imprecedível para o profissional de logística. Criatividade. O ambiente, a logística, o setor de logística é uma área de atendimento ao cliente, ou seja, o básico já não é suficiente. Nós estamos falando de um mercado onde as empresas conseguiram praticamente equiparar os preços dos seus produtos e serviços. Então, hoje, o que pode ser o diferencial em relação à escolha de uma empresa entre as disponíveis é o seu serviço, é a sua relação com o cliente. Então, o profissional de logística deve ter uma criatividade muito grande para oferecer soluções mediante aos problemas que vão surgir, mesmo como soluções preventivas para tornar o processo cada vez mais, vamos dizer assim, mais seguro, um processo que entrega um resultado mais satisfatório. Então, o profissional deve pensar fora da caixa para conseguir satisfazer os clientes. Raciocínio lógico é uma área de exatas, é uma área de muita técnica. Então, o profissional precisa estar, vamos dizer assim, totalmente embasado de números, de resultados, de contas, da matemática ao seu lado para que ele possa tomar as decisões mais corretas. Então, é extremamente necessário que ele pense de uma forma racional para que ele tome as melhores decisões e alcance os melhores resultados. E, claro, responder sob pressão. Por ser essa área de atendimento ao cliente, ele é literalmente pressionado a cumprir prazos, a cumprir resultados, a ser, ele é questionado sobre alguma falha no processo. Então, é um profissional que tem que saber responder sob pressão, que essa pressão do ambiente logístico, ela não, de certa forma, não impacte os seus resultados, a sua operação, a sua rotina e que mesmo dentro desse ambiente, ele consiga alcançar resultados satisfatórios. todos os seus resultados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.